Bom, vamos começar aqui a gravação da nossa aula de hoje, conforme o pessoal vai chegando, a gente vai admitindo. Eu vou minimizar aqui, vou abrir a nossa aula de hoje, tá? A maioria, já quase 80% da sala já mandou o último exercício e, na verdade, aquela na verdade, o Jéssica, a aula estava certa, a única coisa que estava errada aqui, estava errada, era só o título do exercício, mas eu já acertei, tá? Então, nós vamos... Não, não era aqui que eu quero... Bom, está aparecendo aí para vocês a tela do PowerPoint, né? Sim. Está aparecendo, né? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, se nós tivéssemos essa aula de aula, a aula seria 3.2, plano sequência aí, do plano de negócio, e hoje a nossa aula é relacionada com essa estratégia de marketing. Veja que o plano de negócios, ele passa por... O empreendedorismo em si, ele passa por vários processos. A criação de um negócio, ele tem todo um processo, como nós já vimos na última aula sobre o processo. Então, o empreendedorismo, ele tem suas fases e dentro do plano de negócios, aonde nós escrevemos o negócio, a criação do negócio, ele tem também as suas estratégias de marketing. E se vocês já tiveram a aula de marketing, uma vez que já tiveram... Já tiveram a aula de marketing? Vocês já tiveram a aula de marketing? Jéssica? Pessoal que estudava de manhã, não, professor. Não, Lina, não. Não. Jéssica, o pessoal já teve? Vocês já tiveram? Também não. Não? Então, vocês vão ter aí, ou vai ser aula EAD, ou vai ser aula, provavelmente... Vai ser aula EAD, ou vai ser aula EAD, ou vai ser aula presencial. Bom, gente, o pessoal, eu tenho, às vezes, eu vou ter que sair, de vez em quando, e voltar, porque tem que admitir o pessoal que vai entrar. Eu preciso ver essa questão do aplicativo e como é que eu crio uma maneira de deixar o pessoal entrar livre, tá? Eu preciso verificar isso. Muito bem, gente. Então, a nossa aula é plano de negócios e aqui são as estratégias do marketing. Muito bem. Então, vamos entender o significado do marketing. Afinal de contas, o que significa marketing? Então, alguns autores trazem o seguinte, falam assim, olha, na boca do povo o termo marketing remete ao saber vender ideias, produtos ou serviços com resultados positivos. Então, existe uma enormidade de autores que classificam o marketing como uma divulgação. Divulgação de produtos, divulgação de ideias, vender ideias, vender serviços, divulgar serviços com resultados positivos. Então, é o seguinte, olha, para que eu possa, dentro do empreendedorismo, chegar até o meu cliente, eu preciso do marketing. E é através do marketing que eu vou expor os meus produtos e os meus serviços. E nós vamos conhecer hoje os quatro P's do marketing. Nós vamos entender cada um, qual é o papel de cada um, qual é a finalidade de cada um. Então, nós vamos entender um pouquinho a definição de marketing. Bom, já como eu classifiquei para vocês, ela é uma ferramenta de divulgação. Divulgação de quem? Do meu produto ou do meu serviço. Então, eu quero chegar ao meu cliente de que forma? Tem que utilizar o meu canal do marketing. E através do meu canal do marketing, é que eu vou conseguir chegar até o meu cliente na divulgação do meu produto ou serviços. Aí o autor diz o seguinte no nosso livro. Porém, ainda não é uma medição, uma definição completa. Pois, desconsidera um levantamento específico dos anseios dos clientes, realizada por meio de pesquisa de mercado. Então, lembre-se que vocês se recordam, no início do nosso curso, até nos primeiros dias de aula, nós comentamos que, para que eu possa verificar o anseio do meu cliente, eu preciso ouvi-lo. E ouvir o meu cliente através do quê? De uma boa pesquisa de mercado. Então, eu preciso chegar ao meu cliente através do marketing, através da divulgação dos meus canais que eu vou chegar até o meu cliente. Só que eu preciso ouvi-lo também. Eu preciso criar um canal de um canal, um elo também, do meu cliente, ouvindo ele. E através do quê? De uma pesquisa de mercado. Eu até acordei sempre, várias vezes nas nossas aulas, eu vou dar um exemplo para vocês sobre, por exemplo, sobre o salão de beleza, o salão de cabeleireiro, onde, às vezes, a gente sempre comentou, eu sempre utilizei como exemplo, e sempre falava o seguinte, olha, a dona do salão, ela tem que ligar, ou ouvir, vou abrir um salão nesse bairro, preciso ouvir as clientes, ou seja, saber quais eram os anseios das minhas clientes, o que elas esperam desse meu negócio, ou qual era a classe, a classe de pessoas que eu quero atender. Se eu estou atuando em uma classe, em um bairro, em um local de classe alta, eu vou cobrar um determinado valor. Se a classe é média, eu vou também comprar um determinado preço, que nós vamos ver hoje dentro do marketing. E também a classe é baixa. Deixa eu ver aqui quem está entrando para que eu possa admitir aqui. Então, eu preciso verificar os anseios do meu cliente. Um dos autores, conhecido como o pai do marketing, é um americano, que é o Fricotter. O Fricotter, ele define o seguinte, Atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos, através de um processo de troca. E o marketing, realmente, ele é uma atividade que é dirigida a quem? Às pessoas. Satisfação de quem? Da necessidade de quem? Então, para que eu possa chegar até o meu cliente, eu preciso verificar qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo, para que eu possa atender a satisfação dele através de um processo de troca. Ou seja, o que o meu cliente quer? Qual é o desejo dele? Então, um bom cumprimento para essa definição de marketing são as ações planejadas pelo empreendedor. Que vai orientar ele através de um fluxo de bens e serviços, para o meu cliente, que vai buscar o alcance dos objetivos do meu empreendimento. Então, o processo de marketing, pessoal, ele apresenta, basicamente, cinco etapas a saber. Vamos conhecer cada etapa dessa. Primeiro, eu tenho que identificar as necessidades e os desejos dos meus clientes. Segundo, eu tenho que traduzir essas necessidades e esses desejos em termos de capacidade produtiva para verificar se a empresa tem interesse e condições de suprir. Na semana passada, nós até falamos de capacidade produtiva. Tem que continuar entrando aqui, saindo, entrando, porque tem que estar sempre admitindo o pessoal. E aí? Eu tenho que verificar, por exemplo, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade. Eu tenho essa demanda que eu preciso suprir. Só que, para isso, eu tenho que verificar as minhas condições, a minha capacidade produtiva. E aonde que, como nós já falamos, é que mora o perigo. Se eu não tenho uma capacidade produtiva para atender a minha demanda, então, não adianta eu ofertar determinado tipo de produto. Tenho que ter uma comunicação, o resultado, para diferentes níveis da área aqui e da empresa. E isso também faz parte do processo do marketing. O que é comunicar o resultado? Por exemplo, vamos pegar, vamos analisar, por exemplo, o resultado da logística. Vamos analisar, por exemplo, o resultado do departamento financeiro. Tudo isso é o quê? É uma comunicação. E a comunicação, ela está dentro do marketing. Criar o produto ou serviços como atributos que preencham essas necessidades. Necessidade de quem? Do meu cliente. Então, tudo isso é importante dentro do marketing. E outra coisa é comunicar ao cliente que suas necessidades serão preenchidas e os seus desejos satisfeitos com a aquisição desse bem ou serviço. Isso é muito importante. E eu procure comunicar-se com o meu cliente, criar um canal de atendimento com o meu cliente e verificar se os seus desejos foram satisfeitos. Se eles estão satisfeitos. Bom, outra questão, pessoal, são os quatro P's do concurso de marketing. Então, agora, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? Porque o marketing, se fala muito no marketing sobre o seu mix. O que é o seu mix, né? Que é a composição do marketing. São os quatro P's. Então, primeira coisa. Produto. O que que envolve o produto? O produto envolve o seguinte. Design. Qualidade. Característica do meu produto. Os atributos do meu produto. A embalagem do meu produto. A marca. A garantia. E as devoluções. Então, ó. Dentro do marketing, nós temos os quatro P's. E o primeiro deles é o produto. Que é um dos mais importantes. Os mais importantes. A qualidade do meu produto, ele influencia muito quando eu vou colocá-lo no mercado. A embalagem, ela é importante porque se eu não envolvo, não criar um... Devolutora do meu produto, tá? Eu posso danificá-lo quando eu enviar ao meu cliente. A garantia, ela é importantíssima. Por quê? Se eu vendo um produto que não tem garantia, provavelmente eu tenha problemas com o meu cliente na parte de devoluções. Então, tudo isso é importante dentro dos P's do marketing, que é os quatro P's aqui. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Muito bem. Desculpe, mas tem que estar sempre... Olha aqui. Vamos voltar aqui novamente. Muito bem. Vamos voltar aqui. Aí nós temos outra questão, outro P do marketing, é a promoção. Promoção. Como é que eu vou divulgar para o meu cliente a minha promoção de vendas? A minha propaganda, a minha força de vendas, a assessoria de imprensa e o marketing direto. Tudo isso está dentro de promoção. Então, se eu tenho um produto encalhado, preciso criar promoção de vendas. Eu não sei se vocês não observaram, no início do ano, geralmente, algumas lojas, elas fazem o quê? Queima de estoque. E para que ela consiga fazer essa queima de estoque, ela precisa fazer uma propaganda, ela precisa fazer uma promoção de vendas, ela precisa aumentar a sua força de vendas através do quê? Veja que uma situação vai ligando a outra. Se ela precisa aumentar a sua força de vendas, ela precisa criar um canal de propaganda. Ela precisa ter uma promoção de vendas. Ela precisa utilizar um canal de imprensa. Aí eu tenho a praça. O que é a praça? A praça são os meus canais de venda. Aonde eu consiga, aonde eu consiga fazer o meu, aonde eu consiga colocar o meu produto. Então, são os canais de vendas, é a cobertura, é o sortimento, é o estoque e o transporte. Só que a praça também é o local aonde eu vou colocar o meu produto, aonde eu vou distribuir o meu produto. E outra questão está no preço. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Pessoal, semana que vem, não dá para ficar saindo, né? O pessoal entra às sete horas ou fica difícil, né? Vocês concordam ou não? Pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Certo, gente? O que vocês acham? Vamos tentar marcar umas sete e quinze para a semana que vem para todo mundo entrar, senão fica ruim. A gente fica interrompendo a aula, né? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, é... Outra questão dentro do mix com post marketing é o preço, né? A lista de preços, né? Ela é importantíssima dentro do meu mix de marketing, tá? São os descontos, as condições de crédito e o prazo para pagamento. Essa questão do preço, ela é também... Eu linkaria ela com o produto. Não estou dizendo que os outros dois P's não são importantes. Mas preço e produto, ele é importantíssimo dentro dos quatro P's. Então, quando vocês estiverem estudando marketing, vocês vão estudar muito sobre essa questão do mix de marketing. Outra questão importante está aí na lista, né? Os descontos. Olha só, eu vou só linkar com vocês aqui essa questão dos descontos. Olha, vou fazer um link com vocês aqui no desconto com a promoção... Do preço com a promoção. Então, o desconto, ele vai estar linkado com a promoção de vendas. E, ou seja, se eu preciso fazer uma queima de estoque, eu posso dar um ótimo desconto. E, dentro da promoção de vendas, eu consigo mostrar os meus descontos. Também eu posso dar esse desconto na venda, na minha força de vendas. Na minha venda. Da venda do meu produto. Então, tudo isso influencia dentro das condições de preço do meu produto. Outra questão também está no prazo para pagamento. Eu sempre, nas minhas orientações, eu digo o seguinte. O prazo para pagamento, geralmente, quem faz a empresa ganhar dinheiro, e vocês vão ter que questionar, talvez alguém pode perguntar, é a área de compras. Por que que a área de compras faz a empresa ganhar dinheiro? Se a área de compras consegue comprar em três parcelas, e a área de vendas consegue vender em uma parcela, isso quer dizer que vai sobrar mais dinheiro no meu caixa, tá? Porque eu vou receber bem antes, para mim pagar depois. Então, essas questões, essas análises financeiras eram importantíssimas para a sobrevivência do negócio. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes compra à vista e vende-se a prazo. E aonde que está o dinheiro para mim pagar essa compra? É aí que mora o perigo. É aí que muitas empresas acabam fechando as portas. Então, na próxima, na aula 3.3, ela vai ser importante que nós vamos ver essas situações de fluxo e caixa. Então, ferramenta produto é um aspecto fundamental para conter a descrição tangível ou intangível do bem ou serviço que a empresa vende ou presta, respectivamente. Então, a essência do P produto, esse P é a essência da existência do marketing, que é o produto. Que tem uma característica muito importante, que é a embalagem, a marca, a qualidade, os serviços e garantias, que são componentes fundamentais de um produto. Pessoal, eu sempre falo, olha o seguinte. Se tem intenção de abrir uma empresa, tem que se prezar muito pela qualidade do produto. Qualidade também, por exemplo, a área de serviços. Ela é importantíssima para a manutenção dos clientes. Atendimento, ele é importante dentro de uma empresa. Só que o produto, ele é também um diferencial dentro do mercado. Por que que muitos produtos, muitas marcas de produtos perderam o mercado? Perderam por causa da sua qualidade. Perderam por causa, por exemplo, do seu preço. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o produto, ele é fundamental. Ele é importantíssimo para a sobrevivência do negócio. Ou da venda do meu bem ou do meu serviço. Preço. É outra ferramenta dentro do marketing. E a mais delicada do mix. Do composto de marketing. Por representar a quantidade monetária e o valor que o cliente terá que desembolsar para adquirir um bem ou um serviço. Preço. Preço. Além do produto, o preço, ele é... Eu, como eu falei, como eu mostrei no exame anterior, eu diria que os dois caminham praticamente juntos. Eu não estou dizendo que os outros dois pesos é importante. Mas o preço dentro do marketing é a sobrevivência também do negócio. Se você vender muito abaixo do mercado, e você tiver uma folha de pagamento altíssima, se você tiver custos altíssimos, o que acontece? Acabar fechando a empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Na próxima aula, na aula 3.3, nós vamos fazer análise dessas situações. Porque o fluxo de caixa da empresa é o que mostra tudo. É quanto que a empresa tem de caixa, de dinheiro entrando, e quanto que tem de dinheiro saindo. E eu quero mostrar no fluxo de caixa para vocês tudo isso na próxima aula. E o preço, ele é uma das ferramentas importantíssimas dentro do mix. No composto do marketing. Um livro excelente. Inclusive, eu estou devendo alguns livros para a Jéssica. Preciso mandar para a Jéssica. E um deles é do Filipe Kotler. Tem um livro do Filipe Kotler sobre marketing. Vou enviar. Dá uma cobrada depois, Jéssica, nos livros. Eu peguei bastante livros aqui interessante, que eu vou mandar para vocês. São livros em PDF que dá para vocês lerem quando tiver tempo e tranquilidade. Bem, e a praça? Praça é outro P. Eu disse que o produto e o preço, ele é importantíssimo. Só que a praça, ela também é importante. Por quê? A praça, ela está o quê? Está relacionada ao modo como os produtos chegarão às mãos dos consumidores. Ou como será a sua armazenagem e distribuição. Então, é o seguinte, pessoal. Como que eu vou fazer com que o produto chegue até o meu consumidor? Tá? Então, vamos pegar aí algumas lojas grandes. Que nós temos em shoppings. Nós temos em, no centro, na 3 de maio, em Campinas. O shopping, por exemplo, é conhecido como praça. Então, como que muitas lojas grandes fazem? Elas procuram o quê? Local, uma praça. Para que possa levar o produto até o cliente. Ou seja, por exemplo, vamos pegar aí grandes lojas como a Cellar, Cellar Magazine, Habibs. Algumas grandes empresas dentro dos shoppings. Starbucks, McDonald's. São lojas de nome, de renome. Que utilizam o quê? Canais. Seriam as praças, conhecidas como shoppings. Pra chegar até os clientes. E onde que elas também têm que analisar de que forma elas armazenarão os produtos e farão a distribuição. Então, isso é importantíssimo. Um dos P's do marketing, que é a praça. A praça é um dos P's do marketing que tem que ser analisado quando o empreendedor pretende criar o seu negócio. E a promoção. E, finalmente, a ferramenta promoção. Que ela vai designar o fator que promove e comunica os produtos ao mercado consumidor. Então, conforme eu já falei no Insta-Aula, o que é a promoção? Por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela coloca no início do ano vários produtos em promoção. Lojas, grandes lojas, por exemplo, quando não vende produtos, o que elas fazem? Queima de história. Pessoal, e uma das situações que vai ocorrer muito agora, talvez, acredito eu, para a costa, mais ou menos, em setembro, quando a pandemia já estiver bem controlada, as lojas vão começar a fazer uma queima louca de estoque. Primeiro que sabe que a população, que boa parte de muitas pessoas, não está desempregada. Então, para começar a fazer a economia girar novamente, vai ter que ter queima de estoque. Vai ter que fazer grandes promoções. E uma delas vai ser a promoção que vai aí comunicar uma grande queima de estoque para que as pessoas possam adquirir os produtos. Então, um dos outros P's é a promoção. Se nós estivéssemos em aula, nós estaremos fazendo um faça a você mesmo. Nós estaremos discutindo aqui sobre quatro... define as perguntas dos quatro P's que deverão ser respondidas para o seu negócio de um podtrunk. nós iremos agrupar as perguntas por bloco de P, como iríamos elaborar o máximo de questões possíveis sobre os produtos que vocês iriam oferecer no seu negócio, tá? Se nós estivéssemos em aula. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui sobre o marketing, sobre as estratégias de marketing? Não, professor. Tranquilo. Tudo certo, professor. Bem, então vamos lá. Olha só. O que o doutor fala é no plano de marketing que o empreendedor prevê a criação e o posicionamento da sua marca. Mas qual seria essa tal marca? Então, é o seguinte, pessoal. Tem algumas pessoas tem um professor que tem um carinho muito grande na Dona e Sal que ele sempre falava assim Silvino, pessoal deixe a sua marca. E tem pessoas que marcam a nossa vida. E tem pessoas que passaram aqui por essa terra e tem pessoas que ainda estão aí vivos, por exemplo, que tem a sua marca. E dentro do marketing as grandes empresas o que elas fazem? elas tentam criar uma questão chamada marca. Já fala marcar, né? Então, marca. Existem essas brigas aí no mercado nessas questões da concorrência, por exemplo, de grandes marcas. Então, vocês verem aí, por exemplo, citar lojas grandes como Magazine Luiza é uma marca. Casas Bahia é uma marca. Loja 100 é uma marca. São empresas mas que detêm a sua marca. Coca-Cola é uma marca. Coca-Cola é um produto em refrigerante. mas a sua marca é a Coca-Cola. O McDonald's ele vende lanche. Mas a sua marca é McDonald's. As pessoas falam o seguinte, eu não vou lá naquela loja comprar um lanche, eu vou lá no McDonald's. Eu vou comprar uma Coca-Cola. Ninguém fala eu vou comprar um refrigerante. Eu vou comprar uma Coca-Cola. Ninguém fala eu vou comprar uma cerveja. A maioria das pessoas fala eu vou comprar uma Brana. Então, ou seja, marca. E é o que um empreendedor tem que fazer. Criar uma marca na cabeça das pessoas. Entendo isso. Então, para o marketing, o conceito de marca é constantemente confundido com o logotipo de empreendimento. Porém, apesar de fazer parte da marca, o logotipo sozinho não define uma marca. Então, olha só, o McDonald's, qual é o logotipo do McDonald's? Aquele M. O M. Aquele M é amarelinho lá. Só que ele chama a atenção, ele chama a atenção. Só que você pode olhar de longe aquele M, mas você já vai lembrar na sua cabeça a marca do McDonald's. McDonald's. É a marca. Então, eu preciso unir a marca com o logotipo. Se você olha de longe o logotipo da Coca, você vai lembrar em Coca-Cola. Então, a marca tem que estar atrelada constantemente, porque só o logotipo sozinho não vai definir a marca. Então, o que essas empresas fazem? elas trabalham a cabeça dos consumidores utilizando o conceito da marca. Então, a marca é um conjunto de fatores que servem para identificar uma empresa e o conceito que é atribuído aos seus produtos ou serviços. Por exemplo, o nome, o desenho, uma identidade visual, os uniformes e até mesmo os ogres. Então, pessoal, essas empresas grandes, o que elas fazem? Elas trabalham de certa forma, elas trabalham bastante com a marca. Como dizem, elas marcam a cabeça dos clientes através da marca. Então, por exemplo, vamos pegar a Yavan. Ninguém conhecia a Yavan alguns anos atrás. A Yavan começou a ser trabalhada nos últimos tempos. Ela já existe há muitos anos no Brasil, mas ela começou a chegar em outras cidades do Brasil que ela até então não tinha, não havia. E o que que é o isso? Qual que é a marca da Yavan? Por exemplo, é a estátua. Então, às vezes, uma pessoa vem longe a Yavan, qual a identidade dela visual? Uma estátua. Ou a maneira com que o prédio ele foi, ele é montado, ele é criado. Então, é uma marca da Yavan. Então, ou seja, cria-se uma identidade com o cliente. Então, veja que cada empresa ela cria uma identidade para que ela possa ser lembrada na cabeça do cliente. Então, o empreendedor ele deve se preocupar, deve preocupar-se em definir um logotipo, um slogan, uma identidade visual que vai transmitir valores que ele queira passar para os clientes. De modo que, ao ser percebido pelos sentidos humanos, possa ser associado com o empreendimento. Então, não sei se vocês já ouviram falar, você conhece o Jassa? Muitas pessoas de São Paulo o Jassa cabeleireiro. O cabeleireiro o Jassa. Então, ou seja, cria-se uma marca, um slogan, um logotipo. Então, é o seguinte, para que eu possa chegar ao meu cliente, eu também preciso criar um logo, um slogan, para marcar a cabeça do meu cliente. Marcar. Veja que as Volkswagen tem aquele, parece um tipo de um W. A Chevrolet, tem aquele logozinho da Chevrolet. Se você pegar um carro e ver o login, o logo da Chevrolet, na hora, não vai precisar você falar, esse carro aqui vai estar escrito Chevrolet. Só você ver o logo, você sabe que é um carro da Chevrolet. se você ver aquele W da Volkswagen, você não precisa escrever Volkswagen. A sua cabeça é o logotipo. Você vai imaginar, poxa, esse carro aqui é da Volkswagen. Só vendo aquele Vzinho lá, você fala, esse carro aqui é Volkswagen. A Toyota, tem aquele tipo, aquele termo. Se você pegar um carro da Toyota, por exemplo, se não tiver escrito Toyota, se você olhar para aquele logotipo da Toyota, você vai precisar esse carro que é um Toyota, é da Toyota. Então, o que é isso? O que as empresas fazem? Elas criam um logotipo, um slogan, uma identidade visual para que ela possa mostrar para os seus clientes quem é ela. Conforme eu falei aí do McDonald's, como que ele chega até o seu cliente? Através de um slogan, através de um logotipo. Então, tudo isso, pessoal, a criação de um negócio também precisa que eu crie um logotipo, um slogan, uma identidade visual para que eu consiga chegar até o meu cliente e marcar a cabeça do meu cliente. Tem que bater nessa questão, tem que trabalhar, tá? Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa de empilhadeiras em Campinas, chama Marcamp. O pessoal, quem você vai chamar Marcamp? E o problema é empilhadeira, quem você vai chamar? Marcamp? Então, ou seja, eles trabalharam muitos anos e o logo deles é um M bem grande. Então, ou seja, o que eles fizeram? Eles trabalharam bastante a cabeça do cliente para chegar até o cliente. entre outras empresas no ramo, por exemplo, de negócios que nós temos aí. A Bosch, por exemplo, todo mundo conhece o logo da Bosch. Você passa ali, agora você vê de longe, fala a Bosch, a Bosch. Ninguém fala Robert Bosch, fala a Bosch. Entre outras, entre outras empresas, que elas criam um logotipo, criam um isogon para chegar até o cliente. Então, quanto mais o consumidor identificar-se com a marca de uma empresa, maior a tendência de ser fiel a ela. Muito bem, pessoal. Termo mídia, o que significa termo mídia? Remete aos meios de comunicação em massa. A imprensa, a televisão, o rádio, a internet, o telefone, o teatro, o cinema, a dança e etc. A mídia é onde eu vou divulgar o meu produto. Conhecido como os meios de comunicação em massa. Hoje, por exemplo, se utiliza muito os meios de internet como o Facebook, como o Instagram, entre outros meios de divulgação da venda de produtos. E hoje, também, um dos canais que está crescendo muito é o YouTube. Essa questão ainda das lives, dos cantores. Tem um monte de gente que está divulgando os seus produtos sem não ter muito custo. Ou estão divulgando seus logos, suas empresas através dos canais de YouTube. Os canais de YouTube. tem muita gente ganhando dinheiro com o canal de YouTube. A pessoa vai lá uma costureira, um cozinheiro, por exemplo, tem vários canais de YouTube que ensinam a fazer as coisas. E quanto mais a pessoa cresce, quanto mais a pessoa vai tendo seguidores, pessoas. Eu não sei o certo, quanto é o valor, mas eu sei que quando você atinge um valor de pessoas no seu canal e quanto mais custo que você tem, você começa a ter um retorno financeiro do YouTube. Então, a mídia tem estreito relacionamento com a palavra meio, adquirindo uma conotação de meios de comunicação. E através dos meios de comunicação que eu vou chegar até ao meu cliente. E o empreendedor deve estar atento às mídias e também saber usá-las para promover o seu empreendimento, seja com uma exposição espontânea ou paga. E tem muitas empresas que eu estou falando para vocês, a televisão ela continua em alta no mundo, não só no Brasil como no mundo. Só que, principalmente o canal YouTube que está crescendo muito as pessoas estão começando a deixar um pouco a TV de lado e estão buscando outras formas de divertimento. Até mesmo com isso, os canais do canal do YouTube e outras plataformas de streaming como Netflix, Amazon, as pessoas estão buscando outras formas de assistirem filmes, vídeos, estão buscando novas maneiras de entretenimento. Muito bem. Só para ver como está a situação aqui. Vamos voltar aqui. Muito bem. Muito bem. pessoal, essa figura ilustra a divisão do mercado publicitário no primeiro semestre de 2015. Veja pessoal, uma participação de 100% aí, vamos ver aqui, olha, a TV aberta foi uma das que mais proporcionou a divulgação das empresas utilizaram para fazer a divulgação de suas marcas. Então, olha só, foram gastos na época 33,152 bilhões de reais na divulgação dos produtos. Os jornais foram gastos 7,804 bilhões. A TV paga, por exemplo, que são os canais fechados, são 6,175 bilhões. A internet, que muitas pessoas estão pagando, por exemplo, para divulgar no YouTube, foram 4,421 bilhões. A TV de merchandagem, 3,049 bilhões. Revistas, o rádio, o cinema, o imobiliário urbano e os outdoor. Pessoal, uns falam outdoor, outros falam outdoor. E esses outdoor é um espaço que você pode até pagar para o seu aluguel, onde você divulga ali a sua marca, o seu logo, a sua empresa. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que aluga esse espaço para fazer a divulgação dos produtos da sua marca, da sua empresa. Pense nisso. Então, é o seguinte, o autor fala, para escolher a mídia, ou as mídias ideais para investir nos recursos destinados a ações de marketing, visite seus concorrentes e analise o que eles estão fazendo. Acompanhe as suas ações e procure por outras ações que eles ainda não perceberam e que também poderão trazer em retorno. Então, nós já falamos, eu já comentei com vocês nas nossas aulas, que é o seguinte, tenho que estar atento à minha concorrência? Sem dúvida alguma. Tenho que ver o meu concorrente? Sem dúvida alguma. Ah, não, eu vou trocar o meu negócio. Tá. Tem que trocar o seu negócio. Mas você tem que verificar o que eles estão fazendo e quais são as ações que eles estão utilizando. Tá. Eu, em um curso de gestão empresarial, que eu ministrei várias vezes numa escola de Campinas, uma escola até, eu falava assim para os meus alunos, pessoal, às vezes você não tem, você não consegue pagar uma divulgação em uma emissora de rádio, você não consegue pagar uma divulgação em uma emissora de televisão, você não consegue pagar uma, uma, uma divulgação em uma, por exemplo, uma revista, enfim, essas canais de divulgação. O que você pode fazer? Tá. Uma sugestão que eu sempre dava para eles é o seguinte, assim como você tem o público em geral na TV, no rádio, você também tem público na rua, tá, tem público andando na cidade, tem público, então você pode utilizar os canais, um dos canais de divulgação do marketing, é a palfletagem, tá, que não é caro, às vezes é um custo menor, se você faz aí, por exemplo, tipo 3, 5 mil panfletos, tá, e você pode utilizar um meio de divulgação, que é a palfletagem, tá, então uma das ações que você pode utilizar na sua empresa é a palfletagem, então não adianta você abrir a porta de um negócio sem divulgar, não adianta, eu vou abrir no salão de cabeleireiro, tá, como que eu vou chegar até o meu cliente? E uma das dicas que eu também utilizava para os meus alunos, para as empresas que eu dava consultoria, é o seguinte, é o follow-up de vendas, fazer um atendimento de um follow-up, olha, fulano, você esteve aqui na nossa oficina mecânica, nós estamos ligando para fazer um contato para saber às vezes a pessoa não quer que, eu por exemplo não gosto de ficar sendo incomodado por telefone, esse pessoal de marketing, esse pessoal de telemarketing me procurando, então às vezes manda um WhatsApp para a pessoa, tá, olha, bom dia senhorita Jéssica, senhor Luiz Fernando, estamos mandando aqui esse WhatsApp, desculpa me incomodá-lo, mas o senhor, né, o senhor foi um dos nossos clientes que veio até a nossa loja, gostaria de, de que o senhor nos informasse, né, a senhorita informasse como foi nosso atendimento, como que ficou o seu veículo, tá, ou, como foi o seu dia de tratamento de beleza aqui no nosso salão, enfim, tá, hoje tem o WhatsApp, é um canal de você chegar até o seu cliente, tem várias maneiras e você conseguir chegar até o cliente, tá, e também de saber uma maneira de conseguir abordagem dos clientes. Então, olha, você sabe, você sabe sobre o marketing de guerrilha, isso sou estranho para você, né, então é o seguinte, o que o nosso ator fala, existe um, uma corrente de profissionais do setor de marketing que são conhecidos como os marqueteiros e tratam o mercado como um campo de guerra e utilizam estratégias e táticas de guerrilha para conquistar clientes, né, e combater a concorrência, tá, então, pessoal, quem que é esses marqueteiros, né, vocês, vocês já ouviram falar, ah, os marqueteiros de campanha, né, de políticos, os marqueteiros de campanha, quem que é esses caras? São os criadores de estratégias, tá, são as táticas de guerrilha, né, vamos dizer, de combater o concorrente, então, olha, como é que eu vou chegar até o meu cliente? Então, através de estratégias de divulgação do meu produto, tá, é a criação de táticas, de estratégias para que eu possa conquistar mais clientes e combater a concorrência, tá, então, os marqueteiros são as pessoas que pensam, que analisam e que criam para as organizações campanhas de divulgação da marca, tá, de que forma vai chegar até o cliente. Então, em uma guerra, o lado vencedor geralmente ganha enganando, flanqueando e dominando o inimigo, tá, então, o território que é conquistado é apenas uma decorrência da competência do vencedor para fazer essas coisas. Então, são as estratégias, tá, no marketing acontece a mesma coisa, porém, o adversário é concorrência. Então, criar, né, estratégias, né, para que possa vencer os concorrentes. E através do quê? Só através das estratégias de marketing que você consegue combater a concorrência. por isso, é importante ressaltar que, independentemente do sucesso do seu empreendimento, nunca atue como líder, pois isso ele colocará no alvo dos concorrentes, tá, isso é uma sugestão do autor, tá, só que, exatamente, quando, quando você se torna um líder, quando você se torna um líder de vendas, quando você se torna um líder de mercado, o que a concorrência vai ver em você? Opa, esse aqui é um alvo preferencial para que eu possa combater esse líder, tá, então, como acontece no futebol, tá, quando um time começa a se tornar um vencedor imbatível, por exemplo, vamos pegar o Flamengo aí, o que as outras equipes vão fazer? Vai começar a criar estratégias para tentar combater esse líder, tá, e começa a se tornar alvo dos concorrentes, tá, e assim, isso acontece também nas empresas, então, não tome posições que possam engessar a sua empresa, esteja preparado para recuar no momento certo, isso é uma sugestão do nosso autor, e finalmente, para conquistar mercado, encontre um ponto fraco no líder e ataque esse ponto, então, é uma sugestão, tá, analise sempre a concorrência, porque o líder, eles têm o ponto fraco, tá, vamos pegar novamente aí, né, o Flamengo é um time máximo, mas um ponto fraco ele deve ter, tá, e como acontece, por exemplo, com as empresas, tá, tem empresas que elas lêem no mercado, mas algum ponto fraco essa empresa vai ter, e é aí que você vai atacar, e é aí que você vai atacar esse ponto, tem muitas empresas aí, de nome no mercado, de renome no mercado, tá, um dos fatores que muitas empresas de pequeno porte atacam é o preço, tá, e tem muitas aí, a gente é conquistando também boa parte, uma fatia desse mercado, tá, que é a questão do preço. Bom, pessoal, essa seria a nossa aula de plano de negócio, estratégias de marketing. Bom, agora nós iremos para o nosso pós-aula, né, se nós estivéssemos em aula, nós iremos indo para a nossa, para a nossa, nosso intervalo. Muito bem, gente, aí eu gostaria que vocês dessem a opinião aí de vocês, para depois a gente ver as respostas. Então, vamos ver nessa primeira questão aí. Bom, eu queria fazer uma pergunta antes de começar as questões. Ficou alguma dúvida nessa questão das estratégias de marketing, da divulgação de produto, de marca, nessa aula de hoje? Não, professor, tudo bem. A gente teve algumas aulas sobre os 4P, o senhor deu uma relembrada agora, e por enquanto tudo certo. Beleza, Luiz Fernando. mais alguém tem alguma coisa a falar? Tudo em ordem, professor. Tudo em ordem? Então, vamos ver as respostas aqui. Vamos ver aqui, aponte alternativa, geralmente eu faço isso com vocês em aula, ainda espero fazer, a gente espera que nós voltaremos em breve, até pelo menos até o final do semestre, a gente espera que de volta, pelo menos, terem umas 3 aulas juntos aí. Então, vamos ver aqui, aponte alternativa que contém a denominação correta para o processo de detectar as necessidades e os desejos dos clientes e criar produtos ou serviços com proposta de valor que preenchem essas necessidades, fazendo com que esses clientes percebam isso por meio de uma comunicação eficaz. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual a resposta que seria? O que vocês acham? Qual seria a resposta? A B, professor? Mix de marketing? Tem mais alguém? Eu peguei a aula andando, mas eu vou chutar na... Plano de marketing? Plano de marketing? Eu acho que é a letra D, professor. Qualquer? A D. Marcos? Eu acho que é a letra D. Marketing. Fecha na D, então. Vamos lá. Uma, duas. Guarda a D. Opa, tem criança chorando aí. Não briga com as crianças, hein, gente? Vamos lá. Aí, o autor fala assim, é tudo aquilo que é próprio de alguma coisa. São características peculiares de um produto ou serviço que ele atribua confiança, qualidade ou uma condição que seja percebida pelos clientes. Escolha a alternativa que contém o termo que preencha corretamente a lacuna da sentença anterior. E aí, pessoal? O que vocês acham? O que vocês acham, hein? Qual que seria a resposta? Alguém pode... Talvez a D. Oi? Talvez a D. Letra E. Caracteriza. Eu vou na E. Característica? Acho que é C, professor. Atributo? É. Não estou achando, mas eu não me recordo a resposta. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a letra... A terceira questão. Uma das etapas... Uma das etapas para a elaboração da estratégia de marketing é a definição das ferramentas componentes do mix ou composto de marketing. também denominada de quatro P's que consiste no conjunto de aspectos necessários para que uma organização consiga atingir os seus objetivos de marketing no mercado em que atua. Esse conceito é chamado de quatro P's devido às iniciais. As quatro ferramentas ou mix, o composto de marketing. produto, preço, praça e promoção. Então, o autor diz o seguinte, marca alternativa condizente com os componentes de cada uma das ferramentas. Produto, design, qualidade, características, embalagem, marca e garantia, preço, lista de preços, descontos, condições de crédito, prazo, prazo para pagamento e praça. Canais de venda, cobertura, atributos, sortimento, estoque e transporte. E o quatro aí, promoção de vendas, propaganda, força de vendas, assessoria de imprensa e marketing direto. E aí, o que vocês acham? não seria a resposta correta, hein? Eu acho que é B. Letra A. Eu também acho A. Ah. Eu também. Letra A. Fecha na A, então. Vamos ver a resposta. É A. Pode crer aqui, ó. Marca certinho na cabeça de vocês as respostas, hein? Olha. Caramba. Olha. Ah. Um, acertei. A1 é a D. D e C e C. Vamos ver as respostas. Então, vamos entender aqui. D e C e C. D. Então, A1 é a D. Certo? Então, o ponto alternativo contém a demoração correta para o processo de hectare as necessidades e os desejos dos clientes e criar produtos, serviços com proposta de valor que preencha essas necessidades, fazendo com que esses clientes percebam isso por um meio de comunicação eficaz. Então, é o marketing. Tá? É o marketing. Ok? Nós vimos aí o marketing. Muito bem. E, realmente, o atributo é tudo aquilo que é próprio de alguma coisa. São características peculiares de um produto, um serviço que ele atribua confiança. Olha só. Até tudo é característico. Sim, mas veja que ele fala atribua confiança. Palpa o microfone. Qualidade e uma condição que seja percebida pelos clientes. Tá? letra C. E ele está dizendo aqui que é a C. Somente a ferramenta 3 contém um componente incorreto. Marca a alternativa condizendo com os componentes de cada uma das ferramentas. Estou achando essa questão estranha, hein? Eu vou dar uma avaliada melhor nessa questão aqui e vou dar uma questionada no... porque somente a praça... Porque praça está colocando estoque e transporte como parte da praça, mas estoque e transporte não faz parte, né? O estoque, pelo menos, não. Não. Não, nem cobertura, atributos, canais de venda não faz parte, professor, da praça. É o ponto de venda que faz parte da promoção. Tá? É realmente. A 3, realmente, a C aqui está certa. Somente a ferramenta 3 contém componente incorreto. Realmente, está certa. Essa análise do autor está certa, gente. Eu confundi que eu achei que fosse... qual que estaria as corretas, que era 1, 2 e 4. Eu falei a B. Marque a alternativa condizente com os componentes de cada uma. É, eu acho que deveria ter colocado aqui não condizente, né? Talvez o autor não sobreformular essa questão. Eu peguei ela do livro lá, está no nosso livro, né? Seria não condizente, né? Com os componentes de cada uma. Ferramenta, né? Mas alguns erros acontecem, gente. Ninguém, pessoal, ninguém... Como dizem, o único perfeito morreu numa cruz de braços abertos. Todo mundo é passivo de erros. Muito bem, gente. Chegamos aí ao final de mais uma aula de empreendedorismo. Estamos indo para a aula 3.1. 2. E vamos... A semana que vem, pessoal, eu gostaria que tentasse o máximo de pessoas terem essa aula da semana que vem. Ela já está lá no ar, tá? Vocês podem até olhar a aula, mas eu gostaria que... Ela é importantíssima, que eu vou falar de fluxo de caixa. Fuxo de caixa é... Nossa, gente! Fuxo de caixa é o tudo dentro da administração. É... Fuxo de caixa é importantíssimo, muito importantíssimo. Fuxo de caixa é a sobrevivência de uma empresa. Eu dei consultoria para algumas empresas e montei fluxo de caixa para a empresa. E o cara fala, nossa, realmente, professor, realmente, o fluxo de caixa, ele mostra a sobrevivência de uma empresa ou a mortalidade dela. Então, o fluxo de caixa, ele mostra tudo. Ele é um espelho da empresa. Ele mostra tudo. Se a empresa está indo bem, se a empresa está devendo, se a empresa é maravilhosa. E outra coisa, né? Eu tenho certeza. A gente tem essa expectativa, né? Se eu continuar na faculdade, a gente já sabe, né? Mas quando vocês tiverem comigo uma matéria chamada Simulação Empresarial, eu acredito que talvez no sétimo semestre, ou no oitavo, vocês vão ter essa matéria, tudo isso que nós estamos falando aqui de fluxo de caixa, de área financeira, vocês irão ver nessa matéria. Ela é muito legal. Vocês vão simular uma empresa, vocês vão, vai ter uma empresa, vocês vão administrar uma empresa dentro de um simulador, onde vocês vão ver fluxo de caixa, onde vocês vão ver toda a situação de uma empresa funcionando. É muito legal. Pessoal, vamos lá, alguma pergunta, algum questionamento? Não, professor. Está tudo certo, professor. Tudo certo, gente. Então, no mesmo esquema, né? O Victor, já pedi lá a retificação da sua nota, viu, Victor? O senhor já verifiquei, já, obrigado, viu? Já arrumou. Obrigado. Acertou, né? Beleza. Gente, então é o seguinte, olha, depois você, olha, Jéssica, abaixa lá, o arquinho vindo, o exercício, manda para vocês, tá? Olha, é uma pena, gente, estou sendo bem sincero, é uma pena mesmo, a gente está passando por essa situação, eu vejo que é uma sala maravilhosa, é uma pena que a gente conviveu tão pouco tempo juntos, né? Mas eu vejo que é uma sala tão, pessoal, tão esforçada, Vocês fazem o trabalhinho, vocês escrevem mesmo, não tem preguiça para escrever, escrevem, nossa, tem um pessoal aí que é sensacional, gente, vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz mesmo, é uma pena que, vou até mostrar a minha cara aqui, mas é uma pena que a gente, né? Deixa eu adivar aqui a câmera, mas é uma pena que eu, assim, é uma pena que vocês, a gente esteja tão longe, mas é uma turma tão maravilhosa, assim, que eu percebo que, faz os exercícios, dedicam os exercícios, escrevem mesmo com prazer, né? Fazem o, avançando na prática, né? E eu percebo que tem algumas pessoas aí que estão até superando, né? Nós estou duvidando, né? Mas superando as minhas expectativas, mesmo sem distância, vocês estão de parabéns. é uma pena mesmo, né? Que a gente esteja longe, mas a gente tem fé ainda, que a gente vai se ver ainda, esse mês de maio, hein? Eu tenho essa fé, né? Vamos acreditar em Deus, né? E eu estou à disposição, gente, no que for preciso, o que vocês quiserem questionar, o professor vai estar sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Alguém quer falar alguma coisa? E o professor? Oi? Pode falar. Eu falei, obrigada pela ajuda. Ah, disposição, estarei sempre à disposição de vocês, tá? Então, assim, eu vejo que vocês, eu só estou falando, sincero, pessoal, eu sei que todos, todos nós vamos passar por dificuldades, mas eu gostaria que, sabe, pessoal, vocês não desistissem da faculdade, não, tá? Sei que alguns aí vão passar por uma situação de desemprego, mas tem que não desistir, tá, pessoal? Isso vai passar, né? Tem que defender os que, essa situação vai passar, o mundo já passou por várias pandemias, por várias doenças, ah, eu convivi já nos anos, perdi amigos nos anos 80, com, nos anos 90, com a AIDS, quando a AIDS surgiu, muita gente morreu, muita gente morreu naquela época, e vai ser sempre assim, vai aparecer muitas doenças, que vai levar a boa parte da população, tá? Mas faz parte, faz parte da vida das pessoas, que está em cima dessa terra, né? Mas eu gostaria, né? Gostaria de revê-los novamente, a gente tem essa fé que a gente vai se encontrar, até o final do semestre, tá bom, gente? Professor, é, não que a gente queira mais trabalhos, tá? que a gente, cada, cada matéria, tá dando trabalho, mas, assim, essa aula de hoje, não, não tem trabalho pra entregar, certo? É, aquele avançado, avançado na prática, lá, que tá lá no, toda aulinha tem aquele trabalhinho, que eu tenho que estar em pontuação pra vocês, entendeu? Já enviei o grupo da turma, Luiz, é 3.2, 3.3 e 3.4, é do mês inteiro, né? Já pode enviar também, isso, legal, Jéssica, deixa eu só, deixa eu só cumprimentar, Luiz, porque a gente tem que, esses materiais, esse material que vocês me enviam, né, esses trabalhinhos, eles estão todos, todos guardados, tá? Então, é, são exigências da faculdade, que nós temos que, vocês têm que ter esse trabalhinho pra composição da nota. É, só lembrando a vocês, que agora, nesse, 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 nesse vimestre, vale 1.500 pontos, trabalhinho de sala de aula. Então, é, já na, na terceira, na aula 3.3, eu já vou colocar mais uma carga de pontos anuada. Então, cada trabalhinho desse, eu calculei em torno de umas seis aulas agora, até o final do imenso. Então, vai dar em torno aí de, se eu não estou errado, vai dar 250 pontos por aula. São 250 pontos por trabalhinho. Então, já essa carga de pontuação, que eu já vou colocar, vai dar 750 pontos. já nessa, na aula 3.3, depois da aula 3.3. Então, é bom que faça os trabalhinhos, porque vocês vão acompanhando aquela pontuação de vocês, tá? Onde vocês têm que fazer os exercícios, têm que fazer as aulas do AVA, e fazer as aulas, e fazer lá, os cursos que vão ajudar vocês na pontuação. E aí, já vai dando pra vocês verem a situação de vocês, tá? Como que está a situação de vocês em relação à pontuação. Tá? Lembrando que, a matéria de vocês é, pra passar, na questão da prova, 2.500 pontos, tá? É nível 2. Nível 2, nível 1 agora. Nível 2, tá? Então, vocês precisam de 2.500 pontos pra passar. Então, vamos imaginar aí, quem tirou aí, sei lá, 900 pontos. Então, precisa de, 1.600 pontos, 1.600 pontos pra fechar. Tá? Mas a próxima prova, ela vale 4.000 pontos. São 10 questões, cada questão vale 400 pontos. Tá? Então, se o aluno tirou, cercou 3 questões, já passou. Quem tirou 1.000 pontos, por exemplo, na avaliaçãozinha? Então, quanto que ele precisa? Ele precisa de mais 1.500 pontos. Então, ou seja, 3 questões, mata, 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 o fechamento da nota. Tá certo? Pessoal, mais alguma coisa? Uma dúvida. Os trabalhos são pra entregar todos os domingos, né? E até o domingo, vocês podem enviar pra mim. Só aproveitar o Jéssica. O Luiz tá ainda aí, ele já saiu. O Luiz? Ô, professor, queria pedir desculpa, realmente a Jéssica mandou todos os trabalhos, tô até aqui gravado no meu computador só pra fazer, tava esperando só essa aula pra continuar e esqueci. Desculpa, Jéssica. Não, muita coisa. É que eu dei uma esquecida aqui, mas, perdão. Não, eu só queria fazer um cumprimento pra vocês, pessoal, os trabalhinhos não precisam mandar lá pelo Ava, tá? Os trabalhinhos vocês mandam por e-mail. O Luiz até mandou pelo Ava, Luiz. Eu entro lá nas mensagens do Ava, certo? Mas o que eu tô mais atento muito são os e-mails. Então, às vezes, você manda lá pelo Ava, o professor, eu vou entrar lá pra ver se tem trabalho lá no Ava. Mas a preferência é que esses trabalhinhos tem que ser, manda por e-mail que é mais fácil, que aí na hora que ele já visualiza, já cai no meu e-mail, já lança. Mandar nos dois e-mail, pode ser? Porque, assim, tem professor que fala que é necessário pelo Ava. Aí o senhor já tá falando que não é legal pelo Ava. Não, não, pode mandar, não tem problema. Não tem problema, mas é bom mandar nos dois. Tá? Pode mandar no Ava, não tem problema, eu vou estar atento também. Mas o pessoal tá por e-mail. por e-mail. Não vai complicar o senhor, porque o senhor fala só no e-mail, a gente só manda no e-mail. Fica tranquilo. Não, não vai complicar, não. É que eu recebo, como eu sou orientador do TCC, eu recebo uns 200 e-mails por dia. Os orientadores, eles mandam, os tutores mandam, vem com cópia pra mim. Então, tem uma enormidade de e-mails que eu tenho que ir lá e ir filtrando, né? Por isso que, às vezes, complica. No e-mail da faculdade, não. No e-mail da faculdade, eu recebo uma quantidade menor de e-mail. E eu já analiso na hora, eu já respondo. As provas, as provas tem que ser pelo ar, as provas são tudo pelo ar. Perfeito. Eu vou mandar, então, no e-mail do senhor, que é mais fácil. Talvez enviar em dois lugares. Acho que não é legal. Vou mandar pelo e-mail e beleza. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, gente. Bom descanso para todos ainda. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, professor. Boa noite. Boa noite, Jessica. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Franço. Obrigada. Igualmente. Obrigado. Obrigado.